É, meus amigos, eu não sei nem como começar esse vídeo, né? Eu só tenho uma coisa a dizer pra vocês. Nosso querido Anime Fighters, aos pouquinhos, tá falindo e eu posso provar isso pra vocês, né, cara? Há um tempo atrás, o Anime Fighters, ele tava aí com, tipo, muito mais pessoas jogando, né, véi? Tava ali na faixa dos seus 70, 80 mil diários. E isso que, tipo, quando tinha venda e tudo mais, passava até do 100k, galera, tá? Atualizava e ia pro 150 mil. Hoje em dia, não. Estamos aqui com o nosso Anime Fighters, 44 mil pessoas jogando. Mano, o jogo tá falindo, cara. O Direb, ele tem que, tipo, pensar em algo urgente que possa ser feito. Vocês aí que são jogadores, comentem aí o que é que pode ser feito pro jogo se tornar melhor, mano, tá? Eu, mano, tenho muitas ideias. Eu já fiz até um vídeo dando ideias que poderia ser uma nova temporada do Anime Fighters. A mesma coisa que fizeram no All Star, velho, que seria um recomeço do jogo, tá ligado? Porém, velho, é... com o remake dos mapas, de Dragon Ball, de Naruto, só que com personagens novos. Cara, seria muito insano ter uma experiência de começar do zero no Anime Fighters. Que não seria bem do zero, tá entendendo? Seria um segundo progresso. Mano, eu não tenho que falar pra vocês. O que eu sei é que o jogo, cada dia que passa, tá caindo mais. A gente vai ter um update agora no sábado, né? Update 20. Não sabendo ainda qual vai ser o anime da atualização, não sabemos. Eles ainda vão, provavelmente, soltar algum sneak peek, vazar alguma coisa pra, provavelmente, a gente ficar ligado, né? Como eles sempre fazem. E aí, mano, isso tá desanimando demais, cara. Porque você vê que o público tá começando a enjoar o jogo. Comenta aí quem de vocês estão enjoados ou quem de vocês estão meio que, tipo, desapegando do jogo, cara. Real, tem que ser sincero. O jogo, aos poucos, vai enjoando. O jogo, aos poucos, vai ficando sem o que fazer. E isso é triste. Eu não tenho o que falar, mano. É basicamente o que vocês já sabem. A realidade. O que que acontece, cara? O jogo tá morrendo aos poucos, tá? Todo mundo tá comentando isso. Vários inscritos meus estão comentando isso. Vários youtubers. Já vi youtuber fazendo vídeo sobre isso. E, sinceramente, eu não sei o que a gente pode fazer pra melhorar isso, cara. Eu quero saber de vocês inscritos o que é que poderia ser feito aqui. Pra melhorar a situação. Bom. O jogo vai atualizar no sábado. Isso já vai fazer com que o jogo dê uma alavancada aí. Porém, cara. Não adianta. Porque, assim, ó. Se vocês pararem pra PCB. O jogo, ele atualiza, tá? Ele atualiza. Chega um novo update pra gente. Chega um novo mapa. Chega a mesma coisa de sempre, cara. E isso, aos poucos, tá ficando enjoativo, tá? Não tem como negar, velho. Tá a mesmice. O que é que eu tenho a dizer? Que se o Direb repensar no que ele pode fazer. E fazer como se fosse começar um novo Anime Fighters dentro do próprio Anime Fighters, cara. Como se fosse uma segunda temporada. Com o remake dos mapas aqui. Seria muito interessante, cara. Além de continuar adicionando sempre os novos mapas, tá entendendo? Não iria parar de adicionar os novos mapas. Mas também a gente não iria ficar só na mesmice. Cara, eu não sei, mano. O que eu sei é que, aos poucos, o jogo, ele vai dando aquela falidinha. Os players vão abandonando o jogo. A galera vai, tipo, cansando, né? Da mesmice. Vai desistindo de jogar. Eu não vou parar de jogar Anime Fighters. Porque é um jogo que marcou o canal, como vários outros jogos. Por exemplo, Shinobi Life 2. Pô, velho. Que saudade desse jogo. Como eu queria poder, realmente, jogar um Shinobi Life 2. E não o Shido Life. Mas eu sei que isso não vai acontecer. Isso é triste. Isso não vai acontecer. Mas, quem sabe, né, mano? Nunca se sabe. Às vezes, as coisas podem simplesmente melhorar. A gente tá na espera do Anime Legends aí. Que vai ser um jogão. Porém, ainda não tem uma previsão certa pro lançamento. E, cara. Eu vejo muita gente reclamando do Anime Fighters. E que tá deixando de jogar, mano. E que tá assistindo meus vídeos. Porque gosta de mim. Vários inscritos comentaram isso, tá? Nos meus últimos vídeos de Anime Fighters, cara. O que tá me deixando bem triste. É mais ou menos essas coisas. Porque é chato você ver que a rapaziada tá abandonando o jogo, velho. Até porque não é isso que eu quero. Na verdade, eu queria que o jogo crescesse mais, tá? Basicamente isso. Assim. O Darebe confirmou. Ele vai voltar a transmitir. Toda semana. Agora, se eu não me engano, né? Como tá ficando, né? O que ele tá fazendo pra ser adicionado aí no game. Ele vai começar a transmitir novamente. Eu acho que é lá na Twitch. Ele tava fazendo isso. Vai voltar a fazer. Isso é muito bom. Porque dá uma motivada a mais. E, mano. Outra coisa que eu acho muito ruim do Anime Fighters. É a equipe. De administradores, cara. É muito ruim. Porque os caras não são atenciosos. Eu já vi youtuber perder conta lá. E os caras ficam, tipo, 3, 4 dias sem responder, mano. O que é muito falho. Não deveria ser assim, cara. A gente não merece passar por isso, né? Se vocês pararem pra pensar, não é o jogo que se mantém sozinho. Os youtubers também mantêm o jogo. Mas é óbvio que pro jogo se manter, os próprios desenvolvedores têm que pensar, né, velho? Em como fazer com que isso aconteça. É por isso que eu tô falando. Não adianta o Daireb ficar só adicionando mundo e adicionando personagem, cara. Ele tem que pensar em algo que pode ser feito pra melhorar. Por exemplo, o All Star não tava jogável. Depois desse update que teve, mega update que teve, ficou perfeito. Então, pô, Daireb, pensa, mano. Pensa que, mano, tem muito que você fazer com esse jogo aqui, cara. Tem muito pra fazer o jogo dar uma reviravolta. Sem falar que, tipo, em questão de designer, ele já voltou a se basear mais nos designers dos animes. Isso é muito bom. Então não tá nada muito diferenciado dos animes. Porém, tem uma coisa que me deixa muito triste. Que é isso, cara. A questão aí dele só ficar adicionando mundo, fazendo essas coisas. E não pensar em nada inovador que pode ser feito pra gente aí tá tendo um Anime Fighters melhor, cara. Sinceramente, eu já não aguento mais entrar no jogo. E meio que, tipo, não ter muito o que fazer a não ser girar. Tá ligado? É triste. Eu vou comprar aqui uma poçãozinha... Deixa eu ver. Não, não vou comprar nada não, na verdade. Só vou dar um Max Open aqui, só pra ver se vem alguma coisa. Ah, nossa. Épico e lendário. Cara, mano, os Max Open tá muito ruim, cara. Ah, o negócio é dar Max Open nos mundos antigos pra ver se a gente consegue pegar algo de lá, né, mano? Só pra criar conteúdo mesmo. Porque, galera, tá muito triste, cara. Mano, como é triste ver o Anime Fighters com 44 mil pessoas jogando. Cara, isso só demonstra que o jogo aos poucos está falindo. E, mano, não tem o que falar. É disso pra pior. Porque, mesmo atualizando o jogo, ele continua enjoativo. Ele se torna enjoativo. Eu não tô falando pra vocês pararem de jogar. Eu não vou parar de jogar. Eu vou continuar fazendo vídeo, tá? Dia após dia. Noite após noite. Mano, esse jogo é um jogo de paixão. Não vai ter... Mano, por mais que lance 100 jogos parecidos com esse. Nenhum vai, tipo, ser equivalente a esse. Esse aqui é o pai de todos em questão de anime. Porque Simulator sempre teve aí no Roblox, né? Pet Simulator. Vários jogos aí que são antigos, cara, ó. Mas esse aqui, cara. Em referência a anime desse jeito. Soltando os especiais. Com esse tipo de gacha e tudo mais aqui bonitinho, cara. Que começou, que fez, tipo, surgir vários outros. Foi esse aqui, cara. Baseado em anime, foi esse aqui. Então, mano, eu nunca vou parar de jogar. Podem ficar tranquilos. Vai sempre ter vídeo aqui no canal. Eu vou começar a trazer vídeos de vários outros jogos também. Tá pra lançar um jogo novo muito bom. Que é uma mistura de Anime Fighters com Tycoon. E com mais algumas coisas. Talvez vocês gostem. Eu ainda vou trazer um vídeo disso aqui no canal. Só espero eles liberarem pros youtubers gravarem. E, mano, é mais ou menos isso. Só queria alertar pra vocês. Isso, porque essas coisas me desanimam muito, velho. Eu vejo que tem muitos youtubers aí. É... Meio que desanimando de gravar o Anime Fighters. E várias outras coisas. Isso aí pode fazer com que o jogo caia mais. Eu não quero que isso aconteça. Então, mano, a gente tem que fazer uma petição pro Dairab. Começar a fazer algo da hora, mano. Começar a diferenciar um pouco nos updates, né. Não sei o que é que pode ser feito. Comenta aí. Dê sugestões aí que eu quero ler os comentários. Esse vídeo foi um vídeo rápido. Nem vai ter adição nem nada. Foi só pra bater um papo mesmo. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E eu fui. Tchau. Amanhã vai ter um vídeo de um jogo diferente. Ou talvez dois. Fiquem ligados, tá? Tamo junto. Valeu. Tchau.